Olá, eu sou a Janja, esposa do Lula. Estou ao lado dele e do povo brasileiro nessa caminhada pelo Brasil da esperança. Sabemos das dificuldades que nós, mulheres, enfrentamos atualmente. São milhões de mulheres endividadas para poder levar alimentos para suas famílias. São mães que perderam suas casas e hoje dormem com seus filhos nas ruas. Mudar essa realidade é uma luta de todas nós. Vamos juntas com Lula garantir segurança alimentar para as famílias e oportunidades para todas as mulheres. Uai, seu app de vídeos curtos.